Isso vai, pega no rato dela Isso, baixinho, pega no rato, pega no rato Isso, baixinho Vai, baixinho, vai Rapaz, vocês não usam essa porra não, que é pior Tem que ir lá com a vez, se vocês usam essa porra não, tem a coisa Eu vou subir nos ferros Isso, vai, baixinho, vai Ei, baixinho, vem aqui, vai Ei, baixinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha lá, vem aqui Ei, baixinho, pega no, segura no rato Rapaz, você olha, baixinho, vai, soltou só a porra, salário